Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AceleraXport. Você que me acompanha, eu mando já um abraço. Muito obrigado pela parceria. Realmente estamos crescendo cada dia mais. Já estamos, ó pessoal, com mais de 9 mil seguidores. Já estamos chegando em 10 mil seguidores aqui nesse canal, tá certo? Nós temos quase 700 vídeos publicados. Tudo isso para te ajudar. Aqui é o canal para você. Se você ainda não está inscrito, se inscreva agora, tá certo? Já dá teu like para não deixar para o final. E hoje, pessoal, nós vamos falar de um assunto muito importante. Se você exporta, você vai receber câmbio, vai receber divisas. Eventualmente dólares, euros, outras moedas e vai precisar fazer câmbio. Agora, se você está importando, você vai precisar pagar. Então você precisa mandar divisas. Pagar a mercadoria que você vai importar. Muito bem. E esse é um processo que normalmente, tá? Os iniciantes no comércio exterior têm muita dúvida. Tá certo? Não sabem exatamente como funciona. E mais do que isso, além do funcionamento, como é que eu faço para ser mais barato? Quem pode me ajudar? Você já teve essa dúvida? Ou está com essa dúvida nesse exato momento? Esse vídeo é para você. Pessoal, também faça os nossos cursos. Entre no nosso website, acelerxport.com. Conheça nossos programas de importação, nossos programas de exportação e outros programas, como negociação e várias mentorias para te ajudar. E se você quer interagir conosco, mande um e-mail para contato arroba acelerxport.com. De repente, a gente pode te ajudar no teu processo de importação e exportação. Estamos aqui para te ajudar. Logo após a vinheta, você vai assistir um conteúdo sobre as operações de câmbio, seja na exportação ou importação. Assista esse vídeo até o final. Vamos direto ao ponto. Vamos falar de operações candiais, tá certo? Então, eu vou colocar aqui do lado o meu flip chart para você acompanhar o que é de mais importante sobre esse assunto. Primeiro, eu quero esclarecer que o nosso objetivo desses vídeos são vídeos curtos. Nós não passamos de 10, 11 minutos, tá? Não é dar uma aula completa. É mostrar os principais aspectos para você que está entrando no comércio exterior ou mesmo entrando na área comercial. Você precisa ter uma visão. Aonde você pode encontrar videoaulas completas, cursos para aprofundar o assunto é na nossa academia. Você já visitou a nossa academia de cursos EAD? www.acelerexport.com. Você vê aqui o link. Acesse. Faça os cursos. Em breve, nós vamos lançar um curso só sobre gestão financeira no comércio exterior. Na importação e exportação também. Esse curso vai ser muito bom. Você deve fazer. Mas nós temos hoje já vários cursos para você entender o processo e se capacitar nessa nova fase que o Brasil está vivendo, que é a necessidade de fazer mais comércio exterior. Tá certo? Então visite a nossa academia e agora vamos dar um apanhado geral sobre as operações de câmbio. Então a primeira coisa que você tem que entender é que quem controla, quem regulamenta as operações é o Banco Central. Fica lá em Brasília, também chamado de BACEN, o Banco Central Brasileiro. E primeiro ponto, eles têm um sistema chamado CISBACEN, que eles fazem as transferências de arquivos através desse sistema. E os agentes de mercado para operar o câmbio, que são os bancos e as corretoras de câmbio, é quem pode acessar e negociar as taxas e os volumes de recursos. Tá certo? Então você não pode fazer isso diretamente. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso. E aí vai a primeira dica. Você pode escolher um banco ou uma corretora de câmbio. Eu oriento que você use uma corretora de câmbio. Você vai me perguntar por quê. Porque você vai ter um melhor serviço. Inclusive, se você quiser indicação de boas corretoras de câmbio, a Acelera Export tem parceria. Mande um e-mail para mim aqui, contato.arrobaacelerexport.com e nós vamos colocar você em contato com empresas sérias, rápidas e que vão te dar excelentes taxas. Os bancos, como eles têm muitos clientes, muitas vezes você não tem esse mesmo atendimento. Então essa é a primeira dica, tá certo? Agora eu vou falar um pouco sobre as operações. Então primeiro, você tem câmbio na importação, câmbio na exportação. Então você tem operações diferentes. Então a primeira coisa que você precisa entender são algumas regras dentro desse regulamento que o Banco Central Brasileiro determina. Agora eu vou dar uma passadinha nisso daí. Então a primeira coisa, as operações. Vamos simular uma operação na exportação. Você está recebendo recursos, digamos dólares, do exterior e você quer receber essa ordem de pagamento aqui. Então a primeira coisa, você não vai poder receber essa ordem em dólares. Você está recebendo uma ordem de 10 mil dólares. Você não vai poder receber em dólares, não. Primeira coisa é que você vai precisar receber em moeda nacional. Então essa é a primeira questão. Segundo, você para fazer a operação, ou seja, transformar a moeda estrangeira em moeda nacional, no caso aqui o nosso real, você precisa se identificar. Esse é o segundo regulamento. Identificação do cliente. Você precisa se identificar. Você não pode chegar lá e trocar simplesmente, não. E aí você me pergunta, e por quê? Por uma simples razão, para evitar a lavagem de dinheiro. Então você precisa se identificar para que o Banco Central controle essa operação. Então, terceiro aspecto, tá? Que a compra e a venda de moeda estrangeira tem que ter entidades autorizadas pelo Banco Central para fazer isso daí. Então, você não vai poder encontrar isso em qualquer lugar, de jeito nenhum. Então, são os autorizados, os bancos, obviamente sejam bancos nacionais ou estrangeiros, e as corretoras de campo. Senão, você já não vai poder fazer. Outra norma. Precisa formalizar a operação. E aí tem dois tipos de formalização. Tem uma formalização mais simples, que envolve valores até 10 mil dólares. E para valores acima de 10 mil dólares, é um pouquinho mais complicado. Então, na identificação de valores menores do que 10 mil dólares, você tem que mostrar a invoice, que é a fatura que origina esse recurso, tá? Digamos que você está no comércio exterior. Estou falando de comércio exterior aqui. Existem outros tipos de ordem de pagamento, doações, outro tipo de coisa. Pessoa física. Aqui estamos falando de comércio exterior. Operações de exportação e importação. Então, esse é o ponto. E, de repente, você representa uma empresa e você está recebendo comissões. Você tem que explicar essa comissão vem do quê? Qual é o tipo de negócio? E, nos bancos, por exemplo, eles exigem também o contrato que você tem de representação comercial com a empresa lá fora, para poder justificar. O objetivo é evitar o quê? A lavagem de dinheiro que acontece justamente quando não tem essa formalização. São os usados em empresas, os ditos laranjas, né? Então, é para isso que tem toda essa formalização e o controle. E, no caso de contratos acima de 10 mil dólares, essas ordens de pagamento para serem recebidas vão precisar também da assinatura no contrato de câmbio. Essa assinatura pode ser, inclusive, digital, através de um meio. Pode ser, se for um processo de pessoa física ou ECPE. Se for pessoa jurídica ou ECNPJ. Então, esse é o básico. E aí, na documentação que você tem que apresentar para poder receber os recursos, e formalizar o contrato de câmbio, no caso da exportação, você exportou e está recebendo uma ordem de pagamento. Você tem que mostrar a documentação, a fatura comercial, você tem que mostrar o BL, que é o conhecimento de transporte marítimo, AWB no caso do transporte aéreo e o RWB no caso do transporte rodoviário. Em alguns casos, eles pedem, por exemplo, se for uma carta de crédito, aí todos os documentos que dizem a carta de crédito para você fazer a operação cambial, porque aqui eu estou dando o exemplo da ordem de pagamento. Mas se for através de uma carta de crédito, como eu expliquei no vídeo de terça, se você não assistiu, assista, quando eu falei sobre carta de crédito, aí você tem que apresentar toda aquela documentação que está definida na carta de crédito para poder fazer a alteração de câmbio. Então, toda a documentação tem que ser apresentada, você precisa se identificar. E por último, agora eu vou falar por que uma corretora de câmbio é melhor para você fazer o processo. Primeiro que você vai ter acesso a pessoas que você vai poder conversar e é sempre aquela. No banco mudam, você não tem acesso. Então é importante você ter esse vínculo até para você poder ter mais agilidade no processo e, eventualmente, melhores taxas de câmbio. Você precisa realmente ter melhores taxas. Inclusive, além da taxa de troca, tem valores que eles cobram para fazer a operação, valores fixos. Mas bancos cobram, às vezes, até 200 dólares. E as corretoras de câmbio cobram 30, 40, 50 dólares, muito menos do que um banco. Então, hoje o vídeo foi esse. Como eu falei, aqui não é para esgotar o assunto do curso de gestão financeira para o comércio exterior. Aí nós vamos mostrar a documentação, como você faz e tudo mais. E aí, sim, vamos realmente te ensinar o passo a passo. E antes de terminar esse vídeo, eu quero te dizer que eu vou deixar aqui no campo de comentários uma cartilha sobre operações de câmbio que o Banco Central tem. E para facilitar você entender um pouco mais, acesse essa cartilha, tá bom? E aí você vai ter mais informações direto do Banco Central. Então, gostou do vídeo? Se você gostou, dá teu like. Compartilha nas suas redes sociais, tá certo? Manda lá nos seus grupos de WhatsApp. E se você quer ajuda no processo de importação ou exportação, de repente você precisa da indicação de uma corretora de câmbio, nós podemos te ajudar. Temos vários parceiros. Entre em contato, manda um e-mail para contato.arrobacelerexport.com e nós vamos falar com você, vamos te ajudar. Eu fico por aqui e te vejo na próxima semana, sempre com conteúdo para te ajudar. Um abraço, sucesso a todos! Legenda Adriana Zanotto